Ah, será que tá sol por lá? Vamos a Salvador, seleção brasileira volta a treinar hoje de olho nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Não, assim, só quero destacar que o Eduardo Eneg começa com uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro, aí vem o Maurício Ferreira de Salvador, é só pra fazer vontade, né? Não, gente, pra quem tá no rádio, imagina assim, o Maurício parece que tá num cartão postal, o céu tá muito azul, 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 sem nenhuma nuvem. E aí, vai ficando num tom, assim, de um azul mais escuro, a cor do mar atrás dele, com as ondas, tem uma faixa de areia, tá o sol brilhando. Que cenário em Salvador, hein, Maurício Ferreira? Bom, além da seleção, a gente quer saber mais do clima por aí, boa tarde. Tudo bem, Débora? Ótima tarde a você, ao Sandro, todo mundo ligado aqui na Band News FM. E não é croma aqui, não, viu? O fundo não é estático, as ondas estão se movendo, tem buzina, tô balançando a mão por aqui, ó, não tem nenhum pano. Tem um sortudo caminhando ali na areia, agora, 1h09, em plena segunda-feira, ele tá caminhando ali na praia, tomando um sol. Tem bastante gente por aqui, claro, né? Aproveitando, talvez, merecidas férias e curtindo, desfrutando um pouco desses 28 graus, neste momento, aqui em Salvador, a capital baiana, que será, nesta terça-feira, o palco do confronto, em que o Brasil vai encerrar os seus compromissos, nesse ano de 2024. Temos, amanhã, às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília, o duelo entre a seleção brasileira e o Uruguai, pela 12ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Claro, a torcida baiana já fazendo festa por aqui, recebendo nos braços a delegação brasileira para esse último compromisso da temporada de 2024. certamente, a Arena Fonte 9 estará lotada, completamente cheia, para esse compromisso, que pode valer a vice-liderança das eliminatórias sul-americanas. O Brasil, apesar desses momentos de altos e baixos, desde a Copa do Mundo de 2022, pode, sim, terminar o ano na segunda colocação, só atrás da Argentina. Para isso, precisa vencer o Uruguai, nesse confronto direto. Nesse momento, a Celeste ocupa essa segunda colocação com 19 pontos. O Brasil é o quarto colocado com 17, mas, além de vencer o Uruguai, nesse duelo direto, precisa torcer para que a Colômbia, jogando em casa, em Barranquilha, não vença a seleção do Equador. O zagueiro Marquinhos concedeu entrevista coletiva neste domingo, após o trabalho no estádio do Barradão, a casa do Vitória, aqui em Salvador, e falou sobre esse incômodo quarto lugar nas eliminatórias, o quanto, apesar do foco completamente voltado para esse compromisso de amanhã contra o Uruguai, claro que todo mundo pensa em melhorar essa condição e essa posição brasileira na tabela. A gente tem o objetivo de se classificar e da melhor forma. Então, com certeza, a tabela, com certeza, os duelos, com certeza, os confrontos diretos, nesses momentos, eles são muito importantes. Como eu disse, a gente tem os objetivos a longo prazo e a gente tem os objetivos a curto prazo. Tudo aquilo que a gente conseguir alcançar vai ser uma consequência desse objetivo de curto prazo, que é o próximo jogo. O Brasil vem de empate na quinta-feira da semana passada, fora de casa contra a Venezuela em Maturim, agora tenta se reerguer, então, e se recuperar na competição, já com uma mudança obrigatória. O técnico Dorival Júnior não conta com o Wanderson, está suspenso pelo segundo cartão amarelo, então o Danilo será o titular na lateral direita, ainda com uma possibilidade de alteração também no meio campo. Contra a Venezuela, uma dupla de volantes formada por Gerson e Bruno Guimarães, e quem sabe a possibilidade da saída do Bruno pra volta do André, do Wolverhampton, ex-jogador do Fluminense, campeão da Libertadores, que foi desfalque na última partida, com dores no quadril. Daqui a pouquinho tem a última atividade da seleção brasileira, teremos entrevista coletiva do Dorival, marcada para as 13h45 da tarde, já na Fonte 9, e na sequência, no palco do jogo de amanhã, o Brasil encerra, então, essa preparação para o duelo contra o Uruguai, claro, com transmissão para toda a rede Band News FM, amanhã a bola rola às 9h45 da noite, e a nossa transmissão já na sequência do Jornal da Band, a partir de 8h30, tudo com a narração do Silva Júnior, pessoal. Maurício, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo Oineg, acho que você, que acompanha o surf, está mais próximo, protetor solar, em dia? Olha, vamos lá, hoje cedo, nas entradas que eu fiz pela manhã, eles estavam em dia, mas aí depois das entradas, eu aproveitei para tomar aquela ducha gelada, onde estamos hospedados aqui também, na região de Pituba, e após essa ducha gelada, ainda não reforcei, mas daqui a pouquinho a gente vai sair já em direção também, a Arena Fonte Nova, e aí sim o protetor solar vai estar em dia, pode deixar, pessoal. Tem que reaplicar, viu? Muito bem. Maurício Ferreira volta ao longo da nossa programação, bom trabalho aí para você. Ótima sequência, pessoal, até já.